Bom Splitters, sejam bem-vindos ao Splitscream. Eu sou o Rui Parreira e hoje trago-vos aqui um vídeo diferente, ou melhor, há muito tempo que eu não vos trago um vídeo de loot, um vídeo de objetos da minha coleção, e então entraram algumas peças novas que ainda não vos mostrei. Andei aqui a acumular, na Lisboa Games o dia que trouxe algumas coisas engraçadas, e acho que um pequeno blog pequenino para vos mostrar então as novidades. Vamos ver se nos reserva aqui alguma surpresa ou não. Ora, vou começar, eu já vos mostrei na live, numa das lives, um boneco que a Nintendo me enviou, juntamente com o Pokémon Sun and Moon, portanto esta é a figura de Lunala, que vem neste paquetinho, parece daqueles que se compram nas papelarias, mas este, tanto quanto eu sei, não está à venda, portanto é algo muito exclusivo, uma oferta que a Nintendo dá aos mídia, e então vem esta lindíssima com este suportzinho, a Lunara, que é então a anfitriã, vale ao Pokémon, que dá a capa de Moon. Existe ainda o outro que é aquele leão, eu não sei o nome, da versão Sun, mas este é então muito, muito engraçado, ok? Vamos lá ver se dá para ficar bem, vocês verem, é muito giro. Esta vai ali para a estante, para a minha coleção. E agora algumas coisas que trouxe a Lisboa Games Week. Eu não comprei nada, eu perdi-me no meio, mas também não houve assim nenhuma figura que tivesse um preço acessível, e que me identificasse. Comprar por comprar também não me interessa muito, portanto, ou existem action figures, ou peças de coleção de jogos que eu me identifico, e compro, ou então, mais vale não comprar. E pronto, mas não comprei nada, mas não quer dizer que eu viesse de mãos a banar, trouxe esta Lara Croft, lindíssima, que foi a Sónia que me deu. E é do Lara Croft Adventures, aquele jogo isométrico, do segundo, agora eu não me recordo o subtítulo. Ok? Muito, muito badass. A figura é pequenina, não é muito grande, muito resumitinha, mas é muito giro. Mais uma que vai ali, tomo para a prateleira. A Playstation também me deu um pino, um pino, um imã para o figurífico. Basicamente é a comemoração da Playstation, no Lisboa Games Week. Eu vou tirar aqui só do plástico, para vocês verem o pronólio. É o símbolo do... do All-Shock 4, mas com particularidade única no mundo, que é... Ah, se eu conseguisse entrar fora do plástico, era o ideal. Pronto, estragou-se o plástico, mas não está mal. A calçada portuguesa. Ok? Dá para ver bem assim. Uma representação da calçada portuguesa. No Facebook, amigos meus da Sony colocaram esta imagem a ocupar o espaço todo. Dava-me a impressão que tinha sido feito o símbolo do comando na calçada. Está muito engraçado, um imã muito original e representativo, afinal, da importância da Playstation em Portugal. Também da Lisboa Games Week, em que conheci lá um senhor, uma empresa, tem a patente deste jogo, deste kit de escudos, de shields, Gaming Shields for Tablets. Ora, chamou-me a atenção, porque, como podem ver aqui atrás, eu ainda não abri. Basicamente, vocês pegam num tablet e cada jogador joga numa das determinidades do tablet. Vocês lembram-se do Mastermind? Portanto, podem jogar Mastermind. Não é licenciado. Isto é um produto original. Mas tem jogos parecidos, mas é o melhor exemplo. Eu passei pelo senhor, aliás, eu queria alguma feição. O senhor deu-me esta caixa, exatamente porque eu passei por ele. Ele estava a apresentar este produto a umas pessoas, a mostrar o shield, a colocar no tablet. Eu passei por ele e disse-lhe assim, Mastermind. E ele virou-se para mim, tipo, sim, Mastermind, era um bom exemplo de um jogo. Passado um bocado, conheci-o, apresentado pelo pessoal da Warner, que estava também, da Upload. Estava com ele e apresentaram-me ao senhor. Ah, esse senhor tem aqui uma patente de um jogo. Aí eu assim, eu passei por si ao bocado e disse-lhe Mastermind. Ele lembrou-se, ah, Mastermind. Pronto, e ficou assim por ali. Uma terceira vez que eu passei lá na vaca, ele tinha isto na mão, abordou-me, chamou-me, anda cá, anda cá. E deu-me para a mão este kit. Custa cerca ou 20 ou 30 euros, ou não tenho a certeza. E traz 5 jogos que vocês podem descarregar tanto para o Google Play, para Android, para o iPhone, ou para a Microsoft. Eu queria fazer aqui um boxzinhozinho no estante. Vamos lá ver se eu não estrago isto. Para vos mostrar, é uma coisa muito simples, é uma ideia que, nem sei como é que ninguém se lembrou de o pessoal do Mastermind trazer para os tablets o conceito, porque o conceito é genial. Vocês, basicamente, conseguem jogar jogos de cartas, já lá, um jogo de uma sueca, de póquer, num tablet com amigos. como é que é possível, não é? Com este kitzinho. Vem aqui numa lote, estão a ver. Este kit dá para 4 pessoas. Ele, acho que vende dois kits diferentes. Um para 2, outro é para 4. Este é o kit 4. É um bocadinho mais caro, porque traz 2. Deixa eu lá ver se eu consigo tirar isto sem estragar nada. Ah, ok. Isto é, vou estar caixado. Cá está. Um kit para que é da jogadora. Ok? Ok, já estou a perceber. Eu não tenho aqui nenhum tablet, mas podemos tentar simular aqui a minha claqueta oficial. Basicamente, imaginem, isto é o tablet. Vocês enfiam isto aqui. Abrem os shield. Aqui as balizas, oi? Ah, tem uma maneira. Ok, assim. Encaixam assim. E estão a ver. Digam-me lá, vocês daí veem o meu jogo. Tem aqui o meu jogo dentro, enfiado aqui dentro. E tal. Agora imaginem, um tablet, 4 pessoas, a jogar. Isto traz, posso sugerir rapidamente o tipo de jogos a que isto traz, se disser aqui. Portanto, aqui no exemplo da caixa está um jogo de cartas. Pocket size, quer dizer que podem levar isto para qualquer lado. E ele tem aqui, grátis. Ok. Qualquer nomes dos jogos. O camps. Pessoal, jogar camps no tablet. A sueca. Ao bocado disso a brincar, eu vou jogar numa sueca. E está mesmo, o homem, meteu aqui o jogo da sueca. O jogo do peixinho. Jogar no tablet. Eu vou jogar isto com a minha filha. Ainda bem que eu vos trouxe isto ao unboxing. Vou experimentar isto. O jogo do desconfio. O presidente. Não conheço. O desconfio, acho que sei qual é, mas não tenho a certeza. E outros. Muito fixe. Isto, basicamente, temos que ir à... Temos que ir à loja. com este QR Code e sacar, então, o jogo. E ele diz que já está a preparar mais dois, três jogos no futuro. E, basicamente, ele diz que isto, o pessoal tem tido algum... surpresa. Como é que ninguém se lembrou disto? E tem saído bastante bem. Obrigado pela oferta. Certamente que irei fazer bom uso. Dá para quatro jogadores. Também da Lisboa Games Week fui visitar, obviamente, os meus amigos da ASES. Grande parceria aqui do canal, como vocês sabem. E ele ofereceu-me aqui uma prendinha. Ou melhor, duas prendinhas. A primeira foi o tapete colaborativo. Vocês podem ver. O tapete colaborativo dos 10 anos. Está ali o selo oficial. Do AES ROG em Portugal. Portanto, um tapete que eu vou usar. Faz muita falta. Eu tenho usado um tapetezinho de fotografia da minha filha, de bebê. Já tenho este tapete errado para aí há 10 anos também. Eu vou guardar. Está a ficar veirinho. E antes que se estrague de vez e vá para o lixo, vou guardar o tapete como procuração, obviamente. Tenho usado-se sempre. E vou usar este da ASUS. Eu vou tirar aqui do pacote. Podem ver. É um tapete com uma textura bem fixe. Ok? E sobretudo por baixo. Uma aderência. Aposto que ele não foge. Que é um dos meus problemas. com os tapetes do rato e eles fugirem da mesa. Eu não gosto. Eu uso dois. Eu uso o tal da minha filha que eu disse. E uso um do Unreal Torment 2004. Ok? Que é uma base de plástico. E eu meto um por cima do outro. Mas vou então começar a usar este da ASUS. Décimo aniversário da Republic of Gamers em Portugal. Podem ver. Muito, muito fixe. Gaming Brain nº 1. E está aqui o selo. Design the Republic. Ok? Produto oficial de dados. Obviamente. E também uma t-shirt que eu vou vestir que a TMVT. Olha que é 2L para ti. Chamar-me gorda. Bacana. Ok? Vou tirar-lhe. Vocês vão ver muitos vídeos aqui no canal. para mim a t-shirt. Vocês sabem que eu gosto de trazer t-shirts quando estou a gravar. Tenho t-shirts de jogos. Muita coisa. E... até o saco. A t-shirt não tem nada a ver com quadros no saco. Mas... cá está. Republic of Gamers. Uma t-shirt muito fixe. Hum? Com uns efeitos aqui cinzentos de lado. E embaixo. Está novinha. Está cheio de bruma. Se calhar vou-me pô-la para lavar primeiro. Bem. Essa t-shirt é uma loucura. Ok? Ou não fosse o canal obviamente a ser patrocinado pela ASES. Como vocês sabem. O meu grande parceiro desde o dia 1. Por fim quando eu fiz mudanças eu trouxe uma série de coisas que tinha na redação e trouxe para casa. Vou-vos mostrar rapidamente coisas. Não são nada de especial mas são coisas que eu tinha lá e antes de arquivar vou-vos mostrar rapidamente. Me partajar-vos The Legend of Zelda. Aposto que vocês muitos de vocês gostariam de ter um igual. Este é de borracha. Ok? Ainda está aqui dentro do saquinho. Vou guardá-lo. Tenho um apito do Football Manager 2011. Lá estás a fazer geneiro. Já o desmanchei todo. Deixei o que ir. É do 2011. Vejam. Estamos em 2017. O Football Manager 2017 já tem 6 edições e basicamente isto é uma pen. Ok? Vocês metem isto no computador e tem com base um apito. Não sei se é pita. Nope. Uh! A pita sim senhora. e depois sacam da pen e é uma pen original. Ok? Em forma de pita. Nunca usei. É só de 1 GB. Vai para a coleção. Depois de eu arranjá-la porque eu basicamente parti isto. Já vou arranjar. Outra pen. Desta vez do NBA 2K. Também já lá tenho há um tempo. Da edição 2015. Pensei o que foi quando eu fui ver o jogo em Madrid. Não tenho certeza. e é uma moedita em forma de bola de basquete. Já vou se eu consigo. E também traz dentro de uma proteçãozinha para não fugir. E é também uma pen. Vamos lá ver se eu consigo sacar. Estas pens são muito manhas. Estas em formato de cartão para a gente tirar o próprio pen. Não vale a pena mas é uma pen também em forma de moeda em forma de bola de basquete. Vou guardá-la outra vez aqui dentro da caixinha. Vai ali obviamente para a prateleira. por fim tenho por fim tenho não, ainda não é ao fim tenho um badge ou um patch com um casaco da Sledgehammer que vocês sabem que fez o Call of Duty e Advanced Warfare por exemplo eles que vieram do Dead Space que formaram esta equipa na Microsoft mas eles eram parte os fundadores da Visceral que fizeram o Dead Space e eles agora estão então na Sledgehammer os dois fundadores. Isto é quando eles vieram quando eu fui uma apresentação já nem me lembro onde num país qualquer já não me lembro em que fui a apresentação do Advanced Warfare e trouxe esse patch. Por fim tenho um baralho de cartas que eu nunca abri a procuração do Arkhan Origins ok um baralho de cartas do Batman também não tenho necessidade de abrir está ali na minha coleçãozinha e também trouxe dois kits afinal eu queria fazer um vídeo pequenino e já vai bastante longo que eu zon dou na altura vou-vos mostrar rapidamente ok um livro de arte também da minha coleção do Killzone 2 podem ver aos anos que eu tenho este press kit este livro de arte lá não é um press kit e por fim tenho também há muitos muitos anos ali guardado e eu acho que nunca vos tinha trazido o kit de lançamento do PS Vita PS Vita essa consola que infelizmente está morta ele trazia aqui dentro a Vita ok é mais do que um livro um catálogo de jogos da Vita mas é uma coisa bem engraçada de ter e há aqui um cartão com códigos de jogos mas provavelmente já não lembro já foi há muitos anos olha os anos que eu tenho isto nunca vos tinha trazido instruções de utilização do código promocional isto tem montes de tinha montes de jogos mas review code não sei do que há aqui um código em baixo dos jogos iniciais Uncharted All Golden Abyss Wipeout Reality Little Devents ModNation Everybody's Gold e pronto vou-vos deixar aqui de parte provavelmente o ponto de interesse desta mostragem desta coleção é um caixote que eu tenho aqui gigantesco eu trouxe isto também na redação que me deram estava para lá guardado e disseram olha Rui queres levar isto senão vai para o lixo e eu nem sei o que era trouxe o caixote às escuras não sabia é mais aqui o que é que será que isto só por si só dava um vídeo de unboxing não sei se não tem nada vou estar aqui para baixo vejam bem tem que uma fechada a câmera para vos mostrar o tamanho da caixa agora perguntam vocês o que é que está aqui dentro da caixa só por isto vocês já conseguiram ver pela XSX quem conhece esta marca já começa a desconfiar o que é que será isto ok isto quase que mantém uma série de acessórios uma caixa de balas posso lá perceber porque começa a ser a caixa de balas só munições e aqui será outra caixa que vale a pena abrir mas aqui dentro temos então aquilo que interessa que é esta arma vocês reparem bem esta bruta arma o que é que será isto ainda fiquei aqui a pensar por que é que é isto isto onde é que dispara não sei o que isto não tem gatilhos não tem nada caralho se eu vou apontar o carro de plástico uma cena gigantesca nem desconfiai para vocês verem que eu sou leigo em certas coisas aqui baixar aqui para ficar para o estilo o que é que vocês dizem eu pensei mas isto para o plástico é bem pesado o que é que se passa com isto começa aqui a vir então open vou ver ali foca 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 open é lá espera lá que isto calhar não é bem aquilo que aparenta então abri aqui no open e isto não é nada mais nada menos do que uma placa gráfica da XFX vocês já tinham visto obviamente na caixa mas eu não sabia não percebo nada isto é uma rádio HD 5960 esta placa está obsoleta nos tempos que correm esta caixa ficou para lá há anos que nós tínhamos lá esta caixa e durante as mudanças eu não trouxesse pelo momento ia para o lixo e eu trouxe nem sabia o que era e pensei pá tenho que fazer um unboxing disto qualquer dia mais que não seja pela brincadeira aqui a questão é que isto é uma placa gráfica novinha isto pelo sistema ganda bomba da Radeon eu nunca usei o material da Radeon mas sei obviamente que é a principal concorrente da NVIDIA provavelmente vocês vão dizer assim e pá Deus dá nozes a quem não tem dentes o gajo tem exatamente uma placa gráfica depois que fui-me informar melhor então que raio de placa que era esta quando descobri então que isto é uma Black Edition isto é uma placa gráfica limitada enumerada estão a ver com o número 062 eu não vou usar obviamente mas vai ficar como coleção podem ver este aparato todo tenho que arranjar espaço para a arma a caixa vai embora obviamente não vou guardar a caixa está ali unipilhada já que temos que era para trazer mas estão a ver uma Black Edition número 062 não sei se esta se esta placa eu estive a ver esta placa tem para aí sei lá 3 anos 3, 4 anos 7 anos e acho que ainda ainda poderia porque não algumas coisitas se calhar não muitas eu acho que ela tem sei lá 1 GB de RAM uma coisa qualquer outro dia fui ver na net se ela por acaso não tem 4 portanto 4 GB DDR5 Black Edition portanto não sei porque mas esta placa ainda podia fazer aí alguns estragos nos jogos mas pronto era aqui a questão da brincadeira e ao fim ao cabo foi esta arma que me motivou então a fazer este vídeo de coleção este unboxing que eu queria se fosse algo pequenino e afinal saiu enorme péssima sem desculpa mas é isso espero que vocês tenham gostado digam nos comentários o que é que gostaram o que é que acharam aqui da minha arma daqui da minha bomba basicamente parece o Rambo com ela digam-me nos comentários o que é que vocês acharam e se gostariam de ver mais unboxings periféricos eu tenho-vos andado a perguntar eu tenho essa oportunidade de trazer eu ainda não insisti não fiz muita força porque estamos na época natalice e há tantos jogos para trazer para o canal que eu sinceramente estar a pedir ainda material e periféricos aos meus parceiros parece-me que ainda me vai encher mais aqui a minha lista de coisas para fazer e é isso espero então que vocês tenham gostado digam nos comentários não se esqueçam de comentar que eu gosto muito de ouvir o vosso feedback e ver o que é que está ok pessoal muito obrigado por assistirem e vemo-nos no próximo vídeo um grande abraço e vemo-nos no próximo vídeo